Sawyer, Sawyer! Tocar tambor? Há algum problema? Sawyer, dançem música, dançem, 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 dançem! Sabe bem! Para com o urso! Que mulher egoísta! Chegou o momento de me tratar como deve ser! Vão ficar admirados com a minha hospitalidade! Darumá! 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 Obstaco! Tentra, trentra, treinta, treinta... Car, 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 car! Car! Escultor! Trabalho número 1! Pra além do mundo! Ar teo ofência! Trabalha! Trabalha! Car! Trabalho número 2! Ambição do silêncio! O que eu devia ter usado era barro à prova d'água! Ai, vestido! É-me pesado, Ricardo! Lili Canecas! Toque e canto, queres ouvir? A bolsa da Canecas! Ora sou uma da Canecas! Ora na Canecas Zumba! Cala-te! Era a última arma da Lili Canecas! Fecha a porta! Veja se fechas a porta! Sim! Ai, eu sirvo para fechar portas! Não pego para lutar! Eu não aguardo aí! Bem-te disse que lutar não era rápido especialidade! Ampara-te, para um duelo! E o vento do norte! Sim! Calvoi excelente! Calvoi excelente! Aaaaaaayyy! Já se acelerou! UUUUUUUU! Aaaaaaay... O ataque do Prão! E agora? Nem deteste isto! Lembra-te velas todas! Mas são muitas! Tenho que afinar a voz Para que o feitiço resulte Esqueci-me da letra Quero ser tua amiga para sempre Quero que me ofereças o teu coração puro Mentra Ah! Queres ter minha amiguinha? Ahahahah Eu tinha filha, não tinha filha Cala! Aparecem uns pinhos! Idiotas! Agora que vão ver o que eu sou capaz de fazer! Esta não tem brilho! Já foi muito mexida! Para com isso! Ah, desiste! O que se passa contigo tens de tratar-te imediatamente! Se não fosse a minha conchinha estava bem arranjada! Mas... que poder será aquele? É um prazer tê-las aqui! Sou o demónio da sorte que vive neste espaço! Sou o jogo de cartas! E o que querem jogar? Tens apenas uma criança! A tua expressão diz-me tudo! Ou esta? Violência é má! Sou um demónio que adora a paz! Estrelaaaaar-ti! Para ti! Peço uma estrela de estrelaaaaaaar! Estão prontas meninas? Peço uma estrela! Peço uma estrela! hãaaaaraaaaaar!!! Years weaps! Uma rosa! Para parar! Alvo fixado! Vamoaaaaaar! Neither youpers! Absorção! O unc cofio! . Noblech, A chakra cl Tina Holder, The dark saber Mh, aiuu! Mh, aiuu! P moi cor! Pheaddah! 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 Pheaddah!